Música Me enlouque, me enlouque, me enlouque, o amor que quer Seu bem, me dispõe que vai, não vai assim como vai Não vem nem de dentro de si, não sai da morte e se agarrar Ninguém o que tem de quem, não vai ao lado de mim Não vem da poeira que é novo, não vai mais subir e vai Ae A poeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para anotar Quem tem mal e confinou, vai ter briga de amor Tristeza cara, pirimau, 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 pirimau Tem homem de dentro, não cai o amor que lhe quer Seu bem que diz como que vai, não vai assim por mais Não vem nem de dentro de si, não sai da morte e se agarrar Ninguém o dinheiro de quem, não cai ao trabalho de quem Não vem da poeira que é novo, não cai mais subir e vai Vai bem, caiu, 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 caiu Dizer que já chegou, chegou para lutar Ele em pau e confiou, vai ter verdade, amor Tristeza, camarão Caboelha me encontrou, dizer que já chegou Chegou para lutar Ele em pau e confiou, vai ter verdade, amor Tristeza, camarão Obrigado 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 Obrigado